Música Oi pessoal, começando mais um vídeo hoje e eu tenho uma receita deliciosa para ensinar para vocês. Biscoito Brownie, uma receita prática e rápida de fazer. Vem pra cá! Música Dando início a nossa receita, colocamos água para ferver em uma panela média. Vamos colocar aqui um bowl de vidro e vamos colocar o nosso chocolate amargo, ou seja, vamos fazer um banho-maria. Música Olha que delícia fica o nosso chocolate derretido. Agora a gente pode desligar aqui a temperatura e vamos adicionar manteiga a essa parte da receita. É só mexer bem e deixar bem homogêneo. Todos os nossos ingredientes estão descritos abaixo do vídeo e é super fácil de você encontrar. Apenas aperta num triangulozinho preto que tem ao lado do nome e você vai encontrar as quantidades exatas de cada um dos ingredientes. Agora é só mexer bem para a manteiga dissolver dentro do chocolate. Música Com toda a nossa manteiga derretida no chocolate, olha como fica bonito, bem aveludado. Essa etapa já está pronta. Agora vamos pegar o nosso bowl e vamos reservar e dar continuidade à nossa receita. Música Agora vamos começar a fazer a nossa massa do biscoito brownie. Primeiro vamos colocar aqui em um bowl grande açúcar branco, vamos colocar também açúcar mascavo, vamos colocar 3 ovos e essência de baunilha e vamos bater bem com uma batedeira. Essa parte bate bem até que você perceba que você pode tocar na sua massa e ver que não tem mais nenhum gruminho. Então agora a próxima etapa é colocarmos aquele chocolate feito em banho-maria com manteiga e vamos continuar batendo até que fique uma massa bem homogênea. Música Parte dessa massa já está pronta. Agora vamos adicionar os secos e vamos mexer com a mão. Primeiro colocamos o trigo, colocamos aqui cacau em pó e vamos colocar também fermento. Agora nessa hora vamos mexer com mais delicadeza de dentro para fora e deixar essa massa ainda mais fofinha. Nossa massa está pronta e bem batida. Olha que cor linda que ela fica, exatamente a cor e a textura certa de um biscoito de brownie. Olha só, cheirinho delicioso. Agora por fim vamos incrementar com gotinhas de chocolate. E aí essa receita já vai estar pronta. Vamos levar para a geladeira por 30 minutos. Agora é só cobrirmos com plástico filme. Vamos vedar bem, vamos deixar na geladeira exatamente 30 minutos e essa massa vai estar pronta para ir para o forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180. Quando ela sair da geladeira é só montar os biscoitinhos e levar para assar. Agora saindo da geladeira, vamos tirar aqui o nosso plástico filme. Vamos colocar a nossa receita aqui do lado e vamos colocar em um recipiente, ou seja, em um alumínio coberto com papel manteiga. Vamos começar a fazer as nossas bolinhas para formar os nossos biscoitos que vão no forno. Olha só, a gente vai tirar as nossas bolinhas. Só é fazer com a mão aqui, bem prático, porque ele está geladinho, sai da geladeira 30 minutos. Pode dar uma pequena amassadinha em cada uma delas. Vamos colocar aqui, bem afastada, porque ela vai abrir um pouquinho na hora que estiver cozinhando. Olha só, duas fornadas saindo. Agora vamos deixar aqui e esperar esfriar completamente para remover do papel manteiga. Aqui estão os nossos biscoitos browns maravilhosos. Olha gente, tomou conta o cheirinho aqui da cozinha. Que delícia fazer essa receita. Olha só por dentro. Como ele é bem macio. Olha quando a gente quebra ele. Fica maravilhoso. É uma receita realmente nota 10. Sabe o que é melhor de tudo dessa receita? É você pegar e sair quebrando ela. Dá vontade de quebrar biscoito por biscoito. Só para saber que ele realmente é bem macio por dentro. Vamos provar. Eita receita boa, viu pessoal? Essa aqui realmente veio para ficar. Deixa seu like e manda para todas as pessoas que você gostar. Posta no seu face, manda pelo whatsapp, posta no instagram. Faz o que você mais gostar. Divulga essa receita porque realmente ela é deliciosa. Eu acho que é um dos biscoitos mais gostosos que eu já fiz e já comi aqui no meu canal. Realmente para agradar a todos. Um beijo todo especial e com certeza a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.